Então a gente já começa a aplicar a carta da Zika reversa, né Fedeu? A Zika reversa... Essa é muito boa! Essa é muito boa! O Radizinho Pistola, né? Já abriu, arrancou o tampo ali do Martim! Vai, Cooper! Deu hiato! É hiato ou é lato? É lato! Lato! Eu sempre confundo o I com o L! Eita, olha o Phelps, conseguiu a eliminação do Sheik Zula! Já caem dois, a Triumphs é boa, hein? Lato, vai plantar! Mortem! Toma esse Phelps na cara! Biwills, biwills, biwills... Erou, 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 erou! Pinou, pinou e foi eliminado! Sai pra lá, gringo! Só sobra o Sinek! Vem o Phelps! Abriu três! E o Phelps com um taco vai levando! Ficou com eco! Sério? Dá uma ajeitadinha! Engraçado mesmo! Eita! Melhorou? Volta, volta! Aham! Ué! Não fiz nada! Eu não fiz nada! Absolutamente nada! Loucura! É o Discord, às vezes, eu acredito, que dá essa... Esses bugzinhos, né? Hum, hum! Já aconteceu comigo várias vezes! Auto-tune ao vivo! Auto-tune! Droga! Descobriram de onde vem a voz! Vazou! Vazou o IP! Esse narrador é uma farsa, né? Era uma farsa! Agora entendemos o tom de voz maravilhoso do Phelps! É o Auto-tune ao vivo! Vai, finaliza esse round pra gente, vai! Tá armado no Sinek, mas do outro lado! Lato! Hiato foi bom, né, ô Rico? Exato! É o hiato aí! É o hiato, né? Tem um espaço ali no time da God7! 2 a 0! Nesse começo de round! Fala, rapaziada! Dica top para todos os amantes de Crash! Insandir já é o melhor site nesse sistema! E no vídeo de hoje, galera, eu mostro pra vocês como é simples e fácil! Basta entrar no site e utilizar o cupom ALIAS para 100% de bônus no seu primeiro depósito! Por exemplo, caso eu queira colocar R$100 aqui no site, você irá ganhar mais R$100 de graça só pra ter colocado o cupom, além de fortalecer muito o canal! Agora, caso eu queira adicionar e continuar a ganhar mais bônus ao longo dos seus depósitos, basta colocar ALIAS e R$30 no final também em todos os seus outros depósitos que você vai ganhar 30% em cima do seu valor depositado, por exemplo, R$100 você vai ganhar R$30, quantas vezes você quiser! Além dos R$500 que eu profitei só nesse videozinho aí, tem também o modo Upgrade no site, bem simples, escolhe a porcentagem aqui em abaixo e pronto, mano! Muito simples, muito fácil de lucrar, rapaziada! Galera, não esqueça de utilizar os dois cupons do canal, fechou? Não tá posto? Fez algum profite? Me manda lá no Instagram, o Instagram do canal, que irei repostar e quem sabe te enviou um skin de presente, hein? Fica de segredo, manda lá, primeiro link na descrição. Fui! Foi a pessoa ouviu? Pode pegar o costinha. Vai voltar, vai, vai. Exatamente. Ó lá de frente! Boa, Fel! Muito bom! Fato na sequência o Sinek já foi! Só falta o Cooper! Planta esse negócio aí que ele não vai vir, não. Se bem que ele só tem uma Eagle, né? Não tem o porquê não avançar. Hum... Dá pra ouvir. Dá pra ouvir, vem chegando o Bartim. Cooper! Tá preparado! Boa! Boa, Bartim, na eliminação! Esmoquinha braba, hein? Oi, Taco! Botou o pé no fogo ali. Ótimo, Taco! Avançou! Pegou a cego! Muito bem! Bill Wills! Elimina o Taco na sequência. Lá em cima da Vantem! Bill Wills! Muito bom! Com a soca! Toma essa! Toma essa, seu gringo maldito! Vem, Phelps! Vem, Phelps! Levou mais um! Ranca o tampo! Cooper! Leva o Phelps na sequência! São três contra dois agora! O ecozinho pode dar muito certo! Vamos ver se o Cooper tem coragem! Bota a cara aí pra você ver, hein? Vai, Cooper! Shake! É isso, olha! Valorizando! Jogando com seriedade! A God Sand muito bom! Não entrega nada! Só segura! Segura que é nosso! Tomou ali o Cooper! Só no ombro! Toma de novo aí! Recua, bebê! Recua! E a bomba vai explodir! É mais um round da God Sand, Rico! Muito bom! Muito bom! Agora sim! Bill Wills acertando do mal lá no fundo! Só sobra o Phelps! Banelão abriu pra ele! Boa! Nossa! Toma uma! Que balita! Que balita do Phelps! Joga com calma! É isso! Novo Phelps! Mais uma vez! O Phelps tá sobrando hoje! Veio aquecido! Leva mais um Phelps! Parece que o round de aquecimento deu certo né? Exatamente! Aqueceu bem! Só o Cynic aí pra causar um dano e talvez guardar esse armamento! Pode estar jogando com muita paciência! Tentando achar esse chão feio! Opa! Não achou ele! Agora já sabe onde tá! Só ir pra B! Corre pro abraço! Não corre pro abraço não! Melhor não! Tem bastante armamento ainda! Deixa ele aí! A tentativa é tirar armamento mas... Aí já foi! 4x1! 2 já foi! Ai meu deus! Fui a precisar de costa! Ai meu... Ele vai virar! Opa! Errou na liga ali! Não ganhou o Cynic! Será que ele vai tentar esse... Que tem que arriscadíssimo! Só com uma Alp? Ele ouviu hein! Ele ouviu! Hummm... Aí não vai! 3 kills para o Phelps ali! Só vai tentar pegar na passagem! É isso! Tá tranquilo ainda! Fidel! Jogamos muito armamento tentando tirar essa Alp do Cynic! Porque... Queremos quebrá-los! Então... Ele levou 4k pro Cynic! Ele atiu na parede! Mas por enquanto não acredito! Parece que eu tinha ouvido o barulho! Ele abriu pelo janelão lá em cima! Já toma do Lato! Trocou bem! Trocou bem! Muito bom! 1x1! Cooper e o Bartim também estão miados! Mas vantagem pra GotScent na troca de 1x1 pro TR! 45 segundos pra entrar, Fidel! Vamos ver! E trabalhando na agressividade! Já tomou o Sheik Zula! Sheik tá afiadíssimo! Lato abriu por aqui o Sinek! Leva o Lato! Sobrou o Phelps! Cria trocação boa! Phelps leva o Sinek! P. Leva o T. P. E o Walsh! Fim Tine! Nossa! É! Ele não deu cara! Ufa! Ha, ha, ha! O timing! É, o timing! Realmente! A GotScent ganhou o último round! Então LTO já não está tão alto! O Phelps tem essa jumpsuit se quiserem ter um armamento melhor para o próximo! É uma brincadeira. É uma brincadeira. É uma barbaridade, meu velho. É uma barbaridade. Vamos que bora, vamos que bora. Dessa vez do mal. Round de pistolinha na tela. Vem, Taco. Vem, Taco. Levou o primeiro. Dois contra dois agora. Vai ter que brigar que é God Sand. Olha o Bill Wills. Bill Wills de um lado. Foi sanduicheado. O Bartinho consegue a eliminação. Agora vem o boss. Passou da primeira fase, agora vem o boss. É o Shake Zula. Já rouba o primeiro. Vamos ver o olho do mal. Levou o primeiro. Rajou o segundo. Lato. Lato de trás. Leva o Cooper. Na sequência. Shake vai levando o Lato agora. Ai meu papai. Bartinho tá... Eita. Fingiu que ia plantar ali. Olha o Bartinho. Olha o Bartinho. Olha o Bartinho. Quase conseguiu a eliminação. Taco. Tá perto da vitória. Olha o Cooper. Boa abertura. AK cantou pra cima dele e já foi eliminado. Shake leva o Phelps lá do outro lado. Vem o Taco. Mais um. Boa. Na coxa. Sainik. 5x2? 5x2 realmente. Charmface. Agora DTR. Pode tentar. Porque os bônus aí não vêm se ficarem vivos. Então tem 1 minuto e 15 também pra trabalhar. Tem esses armamentos. Podem tentar alguma coisa. E porque o próximo vai ser provavelmente um eco. Que pode tentar até pra morrer. E começar a fazer aquela economia junto com o resto do time. Vamos ver agora na tela o Phelps. Pega o Info. Boa. Tem Phelps. Tem Phelps. Boa Phelps. Freewheels. Phelps. Na em cima dele. Vamos ver do mal. Quase do mal. Quase do mal. Leva o primeiro Cooper. Phelps vai levando o Bills. Viu Phelps. Tá enxergando tudo ali o Phelps. Caraca. Isso aí tá... Pegando fogo ali. Tanto de smoke. 10 milhões de smokes aí no meio. Pois é. Tá catando um gapzinho aí. Parecendo o São Bernardo no inverno. Olha o Phelps. É só fumaça. Só neblina. Olha o Mottem. Leva o do mal. Vem o Bartinho na abertura. Foi eliminado na sequência. Mottem vazando aqui. Um clutch incrível. Só mais 3 ainda. Agora é manejar. Essa vantagem. Agora é só quietar né. A quieta. Só segura Phelps. Citamos a lenda aí e a Poca falando. Valoriza. Valoriza. Não valorizamos por enquanto. Não valorizamos por enquanto. Mas não tem a marmita. Tranquilo. Pegou na costinha o Phelps ali tranquilo. Só não avisaram ele. Não avisaram. Olha o Phelps. Pegou algo. Sem mira. Valeu. Acaba eliminando pelo Phelps. Vem por aqui no desespero. A Thrive consegue o Phelps na cabecinha. Vem o Bartinho. 3 contra 3. Sinek ali só tá a perna dele sobrando no jogo. Só sobrou o dedo no gatilho. Olha o Bartinho. Shakezula por cima. Abre muito bem o Cooper. Shake. Leva o Bartinho. 2 contra 2. Olha o do mal. Olha o Pixel. Olha o Pixel. Toma na cara. Shakezula. E derrubou a marmita ainda. Vem a God 7 agora pra finalizar esse mapa. Boa Taco. Finaliza. Mapa da God 7. Vitória Brasileira. Vão pra cima deles. É isso. Pra cima deles. Bom. Começar como CT sempre é muito bom né Rico. Exatamente. Mapa da escolha deles. Nós começamos com um lado então. Lado da escolha padrãozinho pro CT. E ventada pra rampa. Ih rapaz. Já tomou ali o taco. Mas sai com vida do mal. Leva o primeiro. Moteman eliminado. Taco no chão. Do mal. Só num clipe é isso que eu falei porque ficou estranho. Deixa passar. Deixa passar. Deixa passar. Olha lá. Nossa. Tu leva no Cooper. Rulando ainda. Vamos ver agora o Phelps. Abriu. Conseguiu o Ralfa. Tentou pegar o Cooper ali na... Não escantei. Não conseguiu. Seguimos com o do mal. O Phelps. E que Zula. Ups. Vai Bartim. Vai Bartim. Fala dele. Leva o segundo. Agora são dois eliminados. Do mal. Leva o Sinek. O último. E vai rolar esse defuso. E já no alicate. Triumph. Triumph não vai tentar aquele rushzinho do eco. Que poderia dar acertório o Phelps. Acabou errando. Já troca de posição. Do mal leva o Cooper. o Cooper. Vamos ver o Taco aqui. Bota o pezinho. Chique. Saco deles. Morte foi eliminado do mal. Do outro lado do mal. Tá preparadíssimo. Só na ponta do cano leva dois. Vai. Agora é só fácil. Vai Lato. Lato. É fácil agora Lato. Tranquilo. Fura todos. Vamos ver o Lato agora. Eles seguram. Não sei se vão tentar entrar. Se vão tentar. Desistir. Olha o Lato. Abriu. Levou o primeiro. O segundo Sinek. Por ali na ponta do Lato. O Morte vai ser o segundo. Não. Vai ser o segundo. Vem Bartinho. 15 segundos para jogar. De novo. Vem Taco. Vem Taco. Vem Taco. Vem Taco. É isso. Taco neles Reiko. Tranquilo. É banho. Vai Lubi Will. Vai cima o Lato. E já leva na coxinha. Leva o primeiro. Segundo. Terceiro. Pra cima o Lato. Cai em três. Ele cai pro do mal. Shakezou. Só sobra ali. Já entrega. Vai Shake. Já entrega. Opa. 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 E o Felps. E o Taco. E vai pegar aqui na posição. Um x2. Um minuto. Um minuto. Dá as mãos agora. Ladrão. Safado. Sem vergonha. Vagabundo. Roubou a Aug. Na cara dura. Botar mais uma mirinha no jogo. Mas a marmita tá no chão. Fedel então. É um roubo seguido de latrocínio. Latrocínio. Alguém prende o Shakezula. 1-9-0 nele. Tentou o Shakezula abrir pra cima. Toma. No maradaço. Toma essa. Pra ficar esperto. Por enquanto ele escuta da direita. Escuta da esquerda. Quanto fast do mal. Leva o botem. Boa. Cooper tá minhadaço. Tá bom. A plantada. Retake é fácil. Retake é fácil. Vem por aqui. O Felps. Conseguiu uma eliminação. Leva dois maravilhosamente. Vem o Felps. Shakezula abrir pra cima dele. Uma tequizada na cara. Ai melhor sorte. Shake tá com 1 de vida. Vem segurando a Gord. Lá atrás do Felps. Leva o Shake. E Shake. Parece que esse é o mapa escolhido pela Gord também né. É. Exatamente. Bartinho levou o segundo. Viu Ius. Acabou com o Felps ali no varadaço. E o Lato. Opa era visto. Viu Ius. Viu Ius. Viu Ius. Viu Ius. Olha o sorriso. Tá cego né. Viu Ius. Tá cego. Aguenta. Aguenta. Olha esse varado. Só pra assustar. Aguenta por aqui que o Lato lá de trás prepara. Vem Bartinho. Trocação do Sonic ali. Vai mirando. Por enquanto no duto. A abertura lá em cima o Bartinho conseguiu a eliminação. Se matei. Eu levo o primeiro. O Martin tá eliminado também. Só sobra o Sonic. Vem Sonic. Bota a cara no sol bebê. Bota a cara no sol. Isso. Mira lá em cima. Isso. Vai. Mira lá em cima. Pô Bartinho. Quebra essa aí. Tranquilo. Tranquilidade. Entrou rápido. Entrou bem. Fazer aquela esboquinha pro retake hein. Saco vai fazer a bang. Vai rolar. Bangzinha. Perfeitinha. A justiça vem da onde Reiko? Em cima. Vem do mal. Pulou pra morte do mal. Já vai defusando essa parada. É mais um. Agora sente a trocação. Vai terminando o round. Doze a zero. Do mal abriu. Nossa. Já foi o primeiro. Ainda saiu. Bota o primeiro no bolso. Fertus leva o Sonic. O Sonic. Eu morro. Com medo de abrir. Felps pra cravar nele. Vem shake. São cinco contra dois. Décimo terceiro ponto da equipe da Gottsen. Tá ali. Logo na esquina. Um minuto e dez pra fazer milagre no décimo terceiro round da equipe da Triumph. Realmente foi precisado de um milagre em um 2x5. Tem um minuto pra buscar esse jogo. O Shakespeare tem sua alpe. Mas até utilitários não tem tanto. É só o Bwills aí que tem essa smoke. Encontrar esse round vai ser muito difícil. Mas eles precisam pelo menos três. O mínimo do mínimo. Dois. É muito difícil aí. Esse mapa tá se encaminhando muito bem pra Gottsen. O pessoal vem empurrar e é isso. O Caps ainda achou um time. Achou ali. Já mandou. Bangou. Se bangou também. Eita Bwills. Esmirilhado pelo Lato. Puxei. Olha o Phelps. Tira ali. Phelps tomou um daninho ali só. Clássico. Olha o Bwills abriu muito bem. Lato foi eliminado. Tomou de cima. Bartim, Mortim. Leva o Bartim. Olha o céu lá em cima. Do mal na cara. Vem o Taco. Sai que eu levo dois. Agora é do mal. Agora é do mal. Vem pro primeiro round. Equipe da Triumph. Enrola o plant. Ih, ele pulou. Ele pulou. É complicado. Morte. Tentativa dele. Não fala. Não vou falar. Não entrega. Esse tá claro. Esse é claro que o... Opa, o Phelps leva o Sheikzula. Bartim. Eliminado o Sheik. Leva o taco. E o Bwills, o Phelps só sobe do mal. O mal é mal. Do mal. Do mal, uau, uau. Vai do mal. Deixa eu ver se esse... Eita. Travou. Travou a língua. Deixa eu ver se esse Stilling funciona. Realmente, vamos ver. Do mal. Conheci, né? Os times brasileiros conhecidos por uso do Stilling. É. Tenta causar o máximo de dano, por enquanto. Esse é o objetivo aí do mal. Duvido de separar aí. Preparados. Beleza. Tem que começar a pensar. Quando é que a gente vai terminar esse mapa? Vamos ver o mote. Já vai abrindo. Na agressividade e na loucura. Vai invadindo por aqui a God. Do mal, desceu muito rápido. Do mal. Já tá lá embaixo. Olha o Sheik aqui em cima. Foi eliminado pelo taco. Cooper. Você vai ser o próximo bebê conseguindo eliminação do mal. Já joga na cara dele. Sai que leva do mal. São quatro contra dois. Dois meados, mas não tem problema. Vem por aqui a God Center na vantagem numérica. Situação difícil pra Triumph agora. Vem Brasil. Vem torcida brasileira. Vamos empurrar a Triumph. Opa. A God Center. Empurrar? É emoção. É emoção. É emoção. Empurra pra baixo. Empurra pro caixão aí. Bora, chat. Bora, chat. Já abriu o Dumbledore ali. Dessa vez o Dumbledore não vai ter mágica, não. Baloriza. Olha o fecho. Ali embaixo pegou o pezinho. Só falta um. É isso. Só falta um. Só falta um. Vem God Center. Fatal. Fatal, Fedel. Que melhor D3. Linda. Linda de assistir. Não tenho palavras pra descrever. Que coisa...